Então, gente, eu vou fazer o... O estofado. Então, gente, eu vou fazer o estofado da banquetinha, ó, da minha penteadeira. E aqui eu vou utilizar, gente, a manta acrílica. Esse tecido aqui, ó. Ele é bem bonito. Eu paguei R$ 9,90. Paguei R$ 9,90 meio metro, tá, gente, dele. Se eu não me engano, o nome dele é Jaguar. Bem bonito. E aí, gente, ó, eu... Meu esposo cortou MDF, gente, ó. E aí eu vou pôr... Eu vou forrar essa parte aqui, gente, ó. E vou pôr em cima da banqueta, né? Então... Eu vou cortar aqui o tecido direitinho e vou mostrando pra vocês. Você fala que tem 10 centímetros cada ponta. Então, gente, ó, já cortei aqui, ó. E ficou, assim, mais ou menos 10 centímetros, ó. Pra cada lado, né, ó. Sobrando, né? Deixei sobrando bastantinho até. Tá? Agora vamos lá. Então, gente, ó, eu vou pegar aqui a manta, ó. Fiz um quadrado dela, ó. Agora eu vou pôr o MDF em cima. Meu esposo vai pôr aqui, ó. E aí a gente vai tentar grampear ela assim, ó. Né? A gente vai grampear a manta em casa, não. É, a gente vai... A gente vai grampear ela aqui, gente. Vai, amor, grampear ele. Ele tá usando um grampeador... De tapeceiro. De tapeceiro, gente. I know, que you do, too. So let's stop playing. We see this, too. We see those eyes staring in mine. Let me tell you on a date tonight. Girl, let me love you like I do. We both know it's true. My heart beats on repeat for you, girl. Então, gente, ó. Ficou assim, ó. Aí... Ó, o outro lado. A Milena tá aqui andando de motoca, né, Milena? Tá fazendo o maior barulho no meu vídeo. Então, ficou assim. Agora, gente, eu vou pôr mais aqui. Já ficou as pontas aqui, ó. Tá vendo? Pra não ficar machucando, né? E aí, agora eu vou pôr mais aqui em cima, ó. Então, gente, ó. Coloquei várias camadas, ó. Tá bem alto, gente, mas como é feltro, né? É feltro, não. É manta acrílica. Ela abaixa com o tempo, né? Ela vai abaixando. Então, por isso que eu vou deixar bem alto, ó. Coloquei várias camadas de... Da manta acrílica, né? Pra... Não ficar baixinho, tá? Porque, ó, quando senta, né? Fica macio, né? Pra não doer a bumbum. Então, gente, ó. Agora eu vou grampear, ó. Coloquei o tecido, né? Em cima. E agora é só ir grampeando. E arrumando, né? O tecido. O canto é a parte mais difícil pra arrumar. Agora eu vou cortar os excessos. Então, gente, ó. Ficou assim. Ó. Ficou bem bonitinho. Ficou bem manchinho. Ficou bem bonitinho. E agora, gente, eu acho que minha esposa vai fixar ele, vai pôr um parafuso nele aqui embaixo pra fixar ele aqui em cima. Ficou bem fofinho, ó. Vem. Pra fixar, gente, ó, eu coloquei dois parafusos, ó. Dois parafusos soberbo. Vou dar mais uma mão de tinta aqui nessas partes, gente, ó, tá vendo? Tem que dar mais uma mão de tinta. Então, gente, esse é o resultado final do banquinho. Ficou bem bonita, a estopa dele é bem bonita, o tecido. Então, dá um joinha aí pra gente, quem não for inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau.